Explodiu. Explodiu, explodiu. Porque essa é... Todo mundo sabe qual é o corte, que é do Toyotão e... Não é mundial. Essa é a maior discussão que tem aqui. Aqui, ó. Essa é a taça que os caras dizem que não é do mundial, entendeu? Ah, o Toyotão. Que o Grêmio ganhou. Não, mas é mundial, pô. Claro que é. E o Farid malandramente fala, então, guri do São Paulo, do Flamengo, do Santos, o Zico não levantou o mundial. Pelé. Pelé era o que tá mostrando aí. Gênio, né? Gênio. Acabou, né? A gente chama todo mundo pra discutir juntos. Ah, é? Nós não temos então só um pouquinho. O Flamengo, ô, daí. E dois caras, assim, também, que vem dessa nossa história, né? Dois caras de rádio. Deve ter trabalhado com os dois, né? Trabalhei, trabalhei. Então, e um cobria... Não, no rádio, não. No rádio, não. Não, no Baldá, sim. O Farid, não. O Farid é mais um dos cul, que é o... Ah, tá. Mais das antigas. E eles contaram que o Farid cobria o Inter e o Baldá cobria o Grêmio. É, não. É que eles eram... E eles falavam nada, né? De time, eles não revelavam nada. Cara, os dois eram da rádio Gaúcha, né? Isso. Que é a maior rádio aqui do estado. E eles eram repórteres, assim. Só que, cara, o Farid foi o número um da Gaúcha por um bom tempo. Aí, depois que ele acabou saindo, aí mudou um pouco a carreira dele. Foi apresentar, tipo... Tipo da Atena, assim. É, é. Tipo, o negócio mais popular, assim. Você falou policial, né? É, coisa policial. Aí foi pra Roupilha e tal. Cara, e o Baldá, ele sai da Gaúcha, vai pra Band, eu acho, aí vai pra Atlântida, onde a gente se encontra. Aí, depois ele volta e faz o que ele tá aí ou até hoje. Caraca, mano. Que é essa migração pro Gino. Ele viraliza muito lá, né? Pô, é. E lá a gente pega muito... O Farid também pega muito lá. É, e eles falaram, pô, agora... O Grêmio e Flamengo agora foi um pouco de barra. O Farid finalizou. É um absurdo, assim. É, não. Ele pompa pra caralho. É. E dos entrevistados... Primeiro vamos falar daqui. É, e depois de todos. Porque a produção é do Miguel e aí há... Mas há um colegiado pra escolher quem vai. É, que Miguel e Matheus ficam de frente na produção. É. Mas, lógico, assim, eles vão jogar no grupo pra gente. Pô, consegui contato de fulano, ciclano. É. É, no caso daqui, teve também, lógico, é, um apoio da patrocinadora, né? De quem é. Claro. Da galera que faz parte. E aí vai o... Aí, meu irmão, também os meninos, eles... Tem uma resenha com os caras, assim. Isso é um diferencial nosso também, né? É... É uma produção que não chega ali naquela frieza da produção, assim, o contato frio. Os meninos, assim, tem todo um trato com os caras, acaba ficando amigos. Sim. Então, assim, um que já foi lá no Rio e aí tá daqui... Indica o outro. Você mesmo. É. Você mesmo. E aí vai indicando a galera e aí, pô... Vai se ajudando. Faz um bem bolado ali. Juntando com o que a gente já tinha alguns nomes na mão, com uma galera que vai indicando. E aí, lógico, todo mundo do Thiago é tarado pro futebol. Então, assim, não é só o futebol do Rio, né? É. Então, o João vai botar assim, pô, esse cara tem uma resenha pica de sutar, uma história foda. Eu, meu, aí tem muita... Bah, é que tem muito cara bom aqui no Sul, velho, que já jogou no Rio e... Sim. Mas nem é o caso. Eu não sei se vocês tinham essa preocupação quando vieram pra cá. Não, não, não. Não, não. Assim, vamos fechar nomes que tenham ligação... Com o Rio. Não, não. Foda-se. Foda-se, exatamente. É o contrário. É o contrário. É, pelo contrário.